Ê mano DJ, solta esse bagulho aí, solta esse bagulho aí que vai rolar Ai meninas, meninas, o mano DJ, ele é foda, tá ligado? Vai botar você pra sentar, tá? Senta meninas só, tá? Senta na pica, na pica, na pica, na pica Pica Tu pode sentar Senta na pica, na pica, na pica, na pica Tu pode sentar Senta na pica, na pica, na pica, na pica Tu pode sentar Mano DJ, liberou a putaria Mano DJ, liberou a putaria Pra mulher sentar na pica, se acabar na pica e fica Pra mulher sentar na pica, se acabar na pica e fica Pra mulher sentar na pica, se acabar na pica e fica Olha só, eu vou falar, vou mandar no sapo assim Senta na pica do mano, senta na pica do MC Calzin Senta na pica, na pica, na pica, na pica Tu pode sentar Senta na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar, sentar na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar Ê mano DJ, pé foda moleque, pé pica porra Escolha esse bagulho Ê mano DJ, solta esse bagulho aí papo, solta esse bagulho aí que vai rolar Ê meninas, meninas, o mano DJ, ele é foda, ligado Vai botar você pra sentar, tá, senta meninas só Senta na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar, senta na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar, senta na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar Mano DJ liberou a putaria, mano DJ liberou a putaria Pra mulher sentar na pica, se acabar na pica e fica Pra mulher sentar na pica, se acabar na pica e fica Pra mulher sentar na pica, se acabar na pica e fica Olha só, eu vou falar, vou mandar no sapatinho Senta na pica do mano, senta na pica do MC Calzin Sentando na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar Sentando na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar Sentando na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar Eba no DJ Tu é foda, moleque Tu é pica, porra Estoura esse bagulho